Fala galera, o que que é a gente tá falando? É a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastful 2017 galera E é isso galera, também se inscreva aí no canal dos parceiros galera, que estão aí na descrição galera Deixa o like de vocês aí pra ajudar na divulgação do vídeo Galera, no último vídeo a gente foi bem, mas também não foi bem galera, a gente foi mais ou menos no último vídeo Estamos aqui em décimo segundo colocado com 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota É, não estamos bem, mas também não estamos mal Vamos pegar aqui, bora ver aqui, 4 jogos, vamos pegar o time do Cuiabá Vamos pegar o time do Cuiabá aí que é o décimo quinto colocado, vai ser fora de casa, isso é um jogo difícil Deixa eu ver aqui, vamos pegar ele aqui, vai ser fora de casa, vamos pegar o time do 3, jogo de volta aí pela Copa do Brasil Pelo, é, foi, jogo de volta aí pela Copa do Brasil E vamos pegar aqui o time do Ipiranga e depois fora de casa aqui contra o time do Botafogo Se der, a gente traz aqui o jogo contra o Bragantino Então é isso aí, vamos que vamos aí pro primeiro jogo Aqui o jogo vai ser fora de casa, então a gente vai ter que botar Vou jogar aqui no 4, não, no 3, 5, 2 aqui porque jogo de fora de casa é difícil A gente não consegue jogar no 4, 4, 2 fora de casa, então eu vou jogar aqui no 3, 5, 2 Deixa eu ver aqui, quem tá cansado aqui ninguém, né, ninguém tá cansado, o time tá completo aí Aliás, mas eu vou botar, cadê, vou botar aqui, ele aqui no banco, no lugar de... Ali, não, não, ah, não, vou botar aí, vou levar aí pra esse jogo não Isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Cuiabá E isso aí galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra o time do Cuiabá E é 1x0 ali pra eles, 2x0, nossa, já começamos mal, hein Muito mal aqui no vídeo, 2x0 ali para o time do Cuiabá Para dar uma olhada aqui, eu estou jogando também com a minha formação pelo meio também Se a gente não levar mais gols aqui, eu posso, eu acho que vou mudar a formação, hein É, 11x0 contra 6x0 do time da gente, então vou ter que mudar a formação aqui A gente não tá jogando muito bem, mas se a gente mudar a gente vai perder as jogadoras aqui Não, não sei, eu não sei, eu vou mudar, eu vou mudar porque não, a gente não tá rendendo em campo Então eu vou ter que mudar aqui, deixa eu ver que eu vou ter que tirar um zagueiro desse Vou tirar aqui, Renan, Renan Foseca, ou... deixa eu ver que o que cansa mais rápido Parece que é sem Max aqui, mas Max também joga muito bem, ele é um bom zagueiro aí Então eu vou tirar esse Renan aqui mesmo, vou tirar esse Renan Vou botar aqui mais o meu campo, ou mais um atacante Não, vou botar mais o meu campo, vai mais força aí no meu campo Deixa eu botar aqui Alex e Juan aqui, botar aqui Alda aí pro outro lado Vou tentar recuar aqui a zaga E esse aí, esse aí vai ser o time que a gente vai perder esse segundo tempo Então esse aí, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 2x0 ali para o time do Cuiabá, nossa, 3x0 ali Cleve, é só a gente fazer um golzinho de honra Pera mais um gol de honra ali, bora que fazer uma mudança aqui no ataque Vou botar aqui Ciro E eu acho que é só essa mudança mesmo ali no ataque Vamos que vamos pro resto do jogo, vou tá aqui dentro, tá ali aqui Vamos que vamos pro resto do jogo, 3x1 ali para o time do Cuiabá Vamos ver aqui, vamos pegar o time do 13 Vai ser pela Copa do Brasil, jogo de voto Primeiro jogo que a gente ganhou de... Deixa eu ver aqui, parece que foi 3x1 para a gente Cadê? 3x1 aqui Foi 3x1 para a gente no primeiro jogo Deixou o que dá para a gente ganhar, né? Tem que o time reserva aqui, seria bom de botar aqui Vai ser dentro de casa, vou botar o time mais ou menos Vou botar aqui Tic para jogar Dan Ray vou deixar aí no banco Cadê? Vou levar aqui Gustavo Gustavo à esquerda, né? O que que tá fazendo na direita naquela hora? Não sei Vou levar esse Dan Ray mesmo Deixa eu ver aqui... É só essa mudança, eu acho que ele na lateral Deixa eu ver... É, eu acho que é mesmo essa mesmo, hein, galera Olha, vou botar aqui Ciro aqui como titular E vou botar aqui Ciro e Bruno Felicino Quero ver o nosso... Nossos atacantes aí Tem que testar os atacantes aí do banco E vou levar esse... Ele aqui no banco Essa aí, vão que vão aí pro primeiro tempo aí Contra o time do 13 aí pela Copa do Brasil O jogo de volta E isso, galera Rola pro começo! Primeiro tempo ali Contra o time do 13 Jogo de volta O primeiro jogo a gente ganhou Ganhou... Fácil 3 3 a 1 pra gente Conseguimos a vitória fora de casa Aqui a gente precisa fazer Parece que é 4 gols, né? 4 gols Sem levar gol Sem levar gol da gente aí Tem que fazer 4 gols pra passar pra próxima fase É impossível? Não é No futebol Nada impossível Dá pra passar Mas eu acho difícil Fazer um golzinho aqui pra gente Pronto Já bateu jogo ali Gol da gente ali Airman Airman Foi 1 a 0 aí pra gente Bora ver aqui Vou mudar aqui Na saca Vou botar aqui esse Maxi Quem não vai jogar aí no próximo jogo É pra te botar de titular Mas Não coloquei Me esqueci É Só essa mudança ali no ataque Cadê o outro atacante Esse aqui né? Gustavo Tá esse Gustavo aqui no lugar de Ciro Os dois Os atacantes da gente aí que é tudo Tá tudo aí no bunker 2 a 0 2 gole do nosso Nosso volante Ayman Barcock Jogo muito com esse jogo O melhor do jogo Bora ver aqui Vamos pegar agora o time do Ipiranga aí Que é o 17º no colocado Agora pela Liga Pela Série C do Campeonato Vou deixar aqui no Eu sei fora não Assim de casa então Vou deixar no 4-4-2 mesmo Vou botar aqui Léo Darley Tá certo Henrique Matos É Esse é o time que ele vai jogar Eu acho Eu não sei Aliás esse É Oi a Tirelli Não mas o último jogo Ele jogou muito bem Vou deixar ele aí Já combatei do Vou deixar aqui com Vou deixar com ele mesmo Então é isso aí Vamos que vamos aí pro primeiro tempo É contra o time do Ipiranga E isso galera Roll a bola Começa o primeiro tempo ali Contra o time do Ipiranga 0 a 0 Aqui por enquanto A gente tem amarelado Já tem nossa 1 a 0 ali Para o time do Ipiranga 1 a 0 A gente começou mal hein Dentro de casa aí Que o nosso torcida não Mas a gente tá no bem A gente tá chutando Mas não sai gol Todo todo Não sei o que aconteceu Com o nosso atacante A gente chuta chuta Mas não consegue fazer gol Tá mal no ataque A gente precisa ter atacante Se teve um inscrito aí Que mandou a gente contratar Mas foi um Um atacante lá do Nautico Ele disse que é muito bom Que ele se evolui muito Então vou dar uma passada Do Nautico Teve também gente Que mandou Me buscar Tem uns bons jogadores Lá no time do Do Vitória Mas Aqueci os nomes deles Eu não sei Ou vou dar uma passada Lá Bora ver quem Aqui tem lá O negócio é que a gente Não tem dinheiro Para contratar Se tiver pelo empréstimo A gente pega Deixa eu ver aqui ó Eu não tenho ninguém cansado No primeiro tempo A gente tá jogando bem Só tá faltando isso aí Gol hein Só tá faltando isso aí Gol pra gente ali 1 a 0 ali Para o time do Ipiranga E a conta de tal Mas esse é o impacto O jogo é nosso 2 a 1 ali Para o time do Ipiranga Gol ali de Caio Bora ver aqui ó Vou botar aqui no ataque Ciro E vou botar aqui no meu campo Na Zega Tá cansado também né Então vou botar esse Gustavo Aqui na laterais E eu acho É só essa mudança mesmo aí Vou mudar mais ninguém não 2 a 1 ali para o time do Ipiranga É expulso ali O jogador deles E vai acabar o jogo Nossa Não consegui Pensei que ia conseguir um empate Mas uma derrota aí No campeonato Bora ver aqui Onde a gente estamos Aqui nacional Bora ver aqui Série C A gente está aqui em 9 Estamos ali em 12ª colocada A gente perdeu o jogo Onde foi Perdemos o jogo Aliás Perdemos os 2 jogos aí Perdemos para o Cuiabá E perdemos também para o time do Para o time do Que foi aqui O time do Do Ipiranga Fomos muito mal do jogo Para fazer aqui o jogo Aqui contra o time do Peru Pela eliminatória da Copa aí Deixa eu ver aqui Estamos aqui Estamos fora né Cadê? Cadê a gente aqui? Nosso simbolista A gente está onde aqui? Não sei Aqui estamos aqui em 8ª Colocada aí com um ponto A gente tem que ganhar Torcer por Uruguay perder E para a Argentina também perder Para a gente engordar com eles ali E também o outro ali que está Também 4 pontos Bora ver aqui nosso time Ou A gente não foi muito bem no 4-4-2 Então vou mudar a formação Vou estar aí nesse ataque Aqui ó Nesse Nesse 4-3-3 vai ser dentro de casa Então Dá para a gente jogar Não vou mudar ninguém Eu não conheço os jogadores Acho que Deixa eu ver aqui Num banco É Esse é o time melhorzinho O time que eles tem É isso aí É isso aí Vamos que vamos aí Contra o time do Peru E galera Rola o bloco Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Peru Enquanto Aqui na eliminatória Da Copa do Mundo A gente ainda vai empadando 0-0 ali com o Brasil Tem um expulso deles ali Mas entendo bem Outro chute contra 6 Entre o time do Peru Mas Eu vou botar aqui pelas laterais Porque eles estão Marcando ali pelo meu campo É só essa mudança mesmo ali na tática 0-0 ali contra o time do Peru Pode ser um gol Pode ser um golzinho pra gente Nesse segundo tempo Não vai sair Então bora fazer uma mudança Vou mudar aqui no meu campo Vou botar aqui um lá Um meia direita Finalização Eu acho que vai ser ele mesmo É Vou botar esse aqui Esse Léo É o que? Leandro Vaca aí Nossa uma faca Leandro Vaca? Por que Leandro Vaca? Eu não sei Deve ser ele Não me deu medo Nossa Contra o time do Peru É a conta A gente ali Pelo menos um empate Só conseguimos dois pontinhos aqui Na eliminatória da Copa Aqui o Grêmio Esse aqui é pela Libertadores E empatou ali Quando aquele time ali Contra o Melga Tem também esses jogos aí Bora pular logo aqui Porque a senão a gente vai perder aqui o jogo Bora fazer um jogo aqui agora Contra o time do Botafogo Mas vai ser no próximo vídeo agora Porque aqui já Pra vídeo não ficar muito grande E ainda tem que gravar mais alguns vídeos ali Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe o like Compartilhe aí Na rede social galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui!